E aí do YouTube, já estou aqui com minha blusinha da parte da manhã e então vamos aguardando né Aguardando todos vocês Como estão? Boa tarde meus amores! Estamos aqui com a nossa blusa maravilhosa Então, boa tarde! Boa tarde para todos vocês! Boa tarde para o meu Brasil Boa tarde aqui para Portugal, boa tarde aqui para a Europa Estamos aqui com a nossa peça da nossa blusa de manhã É isso mesmo! E aí? Se você não viu, teve a oportunidade de estar vendo agora minha gente Pois é! Então meus amores, começamos mais uma live graças a Deus Mais um dia maravilhoso aí, mais uma tarde, não é? E vamos lá aos recadinhos! É, a blusa é linda né? Pois é! Vamos aos nossos recadinhos! Então se você tiver alguma dúvida, que você precise me mandar alguma foto, então me envia pelo meu Instagram de Slay de Novelo Que eu vou conseguir responder você e até mesmo gravar um áudio para você, tá bom? Mais um recadinho! Se a resolução do seu celular, do seu telefone não estiver muito bom Lembra de você clicar na sua tela, depois você clica nos três pontinhos e depois você vai clicar em avançado e depois você clica em 720 pixels Você consegue uma resolução muito melhor, tá? É, outro recadinho! Se você é novata, seja muito bem-vinda ao canal! Deixa nos comentários que você é novata! Que é a primeira vez que você assiste a live, tá bom? E você que é iniciante! É, então! Você tá doida para aprender a modelar, cortar e costurar e não sabe? Então vem comigo, passa uma mensagem no meu canal em algum vídeo e ao mesmo tempo passa lá no Instagram também Porque assim eu consigo gravar um áudio para você, para te responder algumas dúvidas E eu consigo colocar a playlist de iniciante para você conseguir assistir É, tá vendo que bacana? Então me passa a mensagem depois, tá bom? E você que já está comigo um tempão, seja muito bem-vinda! Boa tarde para você, queridos amores! Beijo no coração! Corre, deixa seu like se você ainda não deixou E lembra que mais tarde, às 17 horas, a gente vai ter uma live aí de tirar dúvidas No Ateliê de Associação de Novelo Então, se você gosta de vestido de festa, se você curte vestido de noiva E se você quer aprender a fazer e você tem dúvida em relação aos tecidos Ou sobre alguma coisa de vestido de festa e vestido de noiva A gente vai ter uma live hoje falando sobre esse assunto E tirando muitas dúvidas, que é o principal, tá bom? Bom, vamos lá nos recadinhos Hoje a gente tem um recadinho para dar Na vida é necessário três coisas Você sabe quais? A gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa na nossa vida, né? Então, três coisas são necessárias na nossa vida A primeira delas é a humildade É a humildade de não querer se sentir maior, superior a ninguém Vocês não concordam? A gente precisa ter a nossa humildade para que a gente consiga entender e saber que nós somos todos iguais, né? Depois você precisa ter a coragem É, coragem sabe para quê? Para você enfrentar qualquer situação que aconteça na sua vida Então você tem que ter coragem para isso, não é? E depois você precisa, sabe de quê? De sabedoria, gente É, você precisa de sabedoria, sabe para quê? Olha, presta bem atenção Sabedoria para ficar quieto diante das estupideis de certas coisas que a gente vê acontecer ao nosso redor Então, às vezes é melhor, ó, o silêncio, a boca fechada Do que a gente querer retrucar com algumas coisas que não compensam, não é mesmo? Então, que essas três coisas, humildade, coragem e a sabedoria Você possa guardar e levar aí para o final da sua tarde E pelo menos, quem sabe, essa semaninha aí para que você não esqueça, não é, meus amores? Gente, hoje a gente vai estar fazendo esse poncho, né? Maravilhoso aí, de malha, né? Você pode usar a família da malha Falando assim, né, meus amores? Pode usar uma flanela? Pode Só que a flanela não tem um elastano Para você conseguir fazer um punho bacana desse justinho, essa gola justinho Então, por isso que eu falei na malha O que mais? O que mais que você pode estar utilizando? Poderia estar utilizando um soft, uma lã, uma lãzinha Que não tenha o elastano? Poderia, mas é como eu falei Você precisa depois ou colocar um zíper Ou criar alguma forma de você depois fazer o fechamento aqui Ou utilizar eles e colocar o punho e a gola de outro tecido Como, de repente, a ribana Que serve para você conseguir fazer os punhos e as golas, tá bom? Vamos lá A franja daqui Existem as franjas de várias formas Tem aquela que a gente compra e coloca E tem o próprio tecido que a gente pode ir cortando e fazendo Eu não gosto muito, gente Mas, assim, eu não vou colocar no meu Eu gosto mais do estilo dele Mas eu não curto muito nessa blusa, gente A franja, tá? De repente, numa outra peça eu curto Mas nessa aqui eu acho linda Tá bonita também Até se tivesse com a franja Mas eu não colocaria Eu também não deixaria de comprar Só porque tem a franja, gente Mas, assim, eu não colocaria, tá? Mas você... Não tem mistério a franja Depois você vem e coloca ela na barra todinha É só você vira e costurar Ou a mão, dependendo do que você compra Ou até na máquina mesmo Então, você pode estar fazendo com toda essa família da malha Se o suede pode O suede você até pode fazer Porque ele tem um pouco de elastano também, né, gente? Então também daria pra fazer É... Outra coisa A parte da malha As malhas mais grossas Lembra que elas vão terminar esquentando mais Mas se você também não mora numa região muito fria E quer fazer com uma malha, de repente, mais levinha Você também pode fazer Que fica maravilhoso, tá? Outra coisa que é bacana Que você pode estar fazendo É com uma outra malha mais fina A minha malha mais fina Eu não sei se aí chama malha tricô Se é malha... Gente, é uma malha meio tricô a minha, tá? Digamos assim Enfim E você pode estar Utilizando ela também Pra você estar fazendo É a que eu vou estar utilizando Primeira coisa que eu vou mostrar E falar com vocês Em relação da interpretação Dessa coisa da modelagem Então A gente tem uma peça Que tem um punho bem grande Né? E uma gola Essa gola daqui, ó Você pode fazer uma gola alta Como eu fiz aqui Justinha Como você também pode fazer É... Uma gola mais curtinha Por exemplo Uma gola boba Que caberia Ficaria linda também Se fosse uma gola boba Tá? Ah, é... Que bacana Que viu na promoção, né? Tá na promoção Tá custando quanto? Uma malha tricô linda Na loja Está na promoção Ah, então aproveita Pra comprar, né? É... O punho Esse punho Você tem pelo menos Esse valor daqui Do seu braço Agora, é claro Você não precisa colocar Esse valor todo Tá? Mas você pode É o valor que tem ali Então você vai Ver qual é o valor Que coloca O meu eu já marquei aqui, ó Seriam 25 centímetros Pelo menos Pra poder estar fazendo A altura Vai depender Do comprimento Da peça Que você tenha Pra você estar fazendo Né? Mas geralmente Isso aqui vai estar 70, 80 centímetros Eu vou aproveitar Uma peça Um recorte Que eu tenho Aquele de malha A malha tá 12,90 Ah, então eu acho Que tá num preço bom Porque Quanto você acha Que estaria custando Um desse numa loja Estaria caro, né gente? Eu acho Estaria mais caro, né? Então Eu acho que daria Pra você fazer Mais ou menos Dentro desses tamanhos Tá? 70 centímetros 80 ou 90 Esse aqui Vai estar entre 70 a 75 centímetros Porque você vê Que ele cobre Né? Se você tivesse Com short É o que você vê aqui A barrinha só De uma saia Uma saia curtinha Tá? Vamos lá Outra coisa também Que você tem que Visualizar A forma da modelagem Gente Por incrível que pareça Essa peça E outros ponchos Que vocês também Têm passado Gente Muitos não precisam Nem de modelagem É impressionante Então a peça de hoje Eu esqueci até de falar E poderia ter dado Até mais ênfase É... Então Eu vou mostrar pra você Porque a questão De ser gordinho ou não Você vai ver Que essa modelagem daqui Meio que assim É uma peça Igual tá aqui nela Ó Essa peça aqui Ela vai servir Num P Num N Num G Tá? Porque ela é super larga Né? E outra A única coisa Que pode diferenciar Em relação ao pescoço E esse punho Só que Se você tiver Com uma peça Com um punho Que seja Que tenha bastante elasticidade É... Ele vai entrar Né? Só se aquela malha Não tiver muito Aí tudo bem Vamos lá É... Gola boba É aquela gola Que vem aqui no alto E ela fica Ela vem assim Virada Sabe? Que ela fica maior Assim virada Grande, alta e virada Que ela vira aqui Todinha Já tem até no canal Ensinando Fica linda Essa gola boba Fica bem bacana Então vamos lá Gente É... Ficou bonita, né? Eu também gostei Bastante dessa Dessa peça Dessa blusa de hoje Então vamos A modelagem Que na verdade A modelagem Vai estar É... Como é que fala? Vai estar Em cima do próprio tecido Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ser fácil Pra estar fazendo E claro A gente tem os nossos Os detalhes, né? Então Vamos lá Desfazendo aqui Corre Deixa seu like Se você ainda Não deixou Deixa eu virar aqui agora A câmera Pro tecido Ó Gente O meu tecido É um tecido Azul marinho Tá? Pode ser que na foto Apareça preta Ou de outra cor Mas enfim Ó Vou mostrar mais de perto Que eu não lembro agora Como que se chama Essa malha aí Tá vendo? Aquela malhazinha Ó Viram? Ó Então cheguei Bem de perto Pra vocês conseguirem ver aí E ela é um azul marinho Um azul bem marinho Um azul petróleo Digamos assim Tá bom? Então Eu vou fazer com esse pedaço Que eu tenho aqui Até tenho mais ali Mas eu já quero aproveitar Vamos lá Ó Então já vou falar aqui pra vocês O que que eu tenho Dessa malha Ó É uma malha Que tem 80 1,60 Ela tem 1,60 Né? Mais ou menos 1,70 De largura Tá? Que geralmente É malha tricô mesmo Né? Foi o que eu imaginei Que eu lembrava Né? Mas eu não tinha certeza Porque toda hora muda também Né? Ó Então Ela tem mais ou menos 1,60 Aqui de largura De comprimento Vamos ver quanto Que ela tá aqui De comprimento Que é o valor Que eu também vou usar Então eu já vou aproveitar Pra usar ela aqui todinha Ó Eu tô com Arredondando Porque depois Isso faz o acerto aqui 1,30 1,35 Tá, gente? É Bem quentinha Ela é um pouquinho Transparente Não Ela não desfia não Pelo menos Essa aqui não desfia não Gente Essa aqui que eu tô Não desfia não Pode até ter outra aí Que desfia Mas isso aqui Não impede De você vir aqui Ó E fazer o acabamento Não, tá? Você pode fazer Você pode fazer com a galoneira Quem tiver, né? Que já é própria Como você pode vir fazendo Com as duas agulhas Como você pode vir fazendo aqui É com Como é que fala? É Ai meu Deus Com zigue-zague Como também você pode fazer É Como é que se diz? É Passar na overlock Depois e vir É Só deixando na overlock Tem muitas que são assim Tá? Então, gente Pensa nisso Hoje Sem modelagem Tá? Pra você aí Que é iniciante Você vai falar Ufa! Pode botar o bolinho A palma Você fala Assoviar Falar Que maravilha Eu nem acredito Né? Então já tô dobrando A minha malha Ó Dobrei a minha malha Aqui no sentido No sentido do comprimento Tá? Porque eu tô acertando É Geralmente Isso aí Cristina Bem lembrado Geralmente malha Não desfia não É verdade Tem uma ou outra Que você veja Se dá pra fazer Olha O Vamos lá Daiane Né? Eu nunca peguei pra fazer Nessa malha daqui Por incrível que pareça Eu nunca peguei pra fazer Nessa malha Essa parte da De desfiar no tecido Eu já fiz em outras malhas Entendeu? Que deu super certo Mas nessa daqui Eu nunca peguei pra fazer Então não sei assim Te dizer Tá? Ao certo Se alguém já usou aí Gente Ela quer saber Se essa malha Dá pra fazer As tirinhas Que eu até falei Que você pode fazer Do próprio tecido Né? Muitas vezes É Pronto Deixa eu tirar essa tira aqui Né? Pra gente acertar aqui Aqui depois eu passo No overlock E depois eu passo Uma coisa Provavelmente Sim Ó Deixa eu até fazer aqui Ó A gente já vai fazendo O nosso teste aqui O teste de malha Né? Ó Desfiar Ela não desfia não Mas você teria que cortar Muito certinho Porque senão Depois ela fica Meia feiosa Tem que saber Muito bem cortar Viu? Trabalho muito bem feito Pra não ficar Aquilo feio Mal feito É Tem que saber muito Se cortar certinho Pra não ter problema Mas dá pra fazer sim Tá? Então vamos lá Já falei as medidas Que eu tenho aqui O que que eu fiz então? Dobrei o meu tecido Aqui ó Ó Aqui era o comprimento Dobrei o comprimento Pra cá Né? O que que eu fiz aqui agora? Ó Peguei aqui Ele tá dobrado No sentido do fio Só que eu vou utilizar Essa parte minha daqui Ó Com a minha altura Tão vendo? Ó E aqui agora Deixa eu pegar aqui Aqui agora Nesse cantinho Eu tô com A peça dobrada aqui E ela tá dobrada aqui Ó Viram? Ó O que que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui E vou fazer Exatamente o valor Do meu degolo Lembra lá do degolo? Que você vem aqui E coloca Tá? Coloca aqui 6 centímetros Que é mais ou menos Entre 6 e 8 As pessoas Até 5 e pouco Mas pra não ficar Muito apertado Porque vai entrar Uma gola aqui depois Né? Então venho aqui ó E coloco E você também Tem que saber Porque dependendo Da Da Como é que fala? Da elasticidade Que você tem Da sua malha Pra depois Não ficar Aquele buracão lá Então é melhor Ir cortando um pouquinho Eu tô colocando O valor do degolo Por quê gente? Porque eu vou colocar Essa gola alta Tá? Ó Você vai vir aqui E vai cortar Você pegou Cortou Automaticamente Ó Você já tá Com a golinha Cortada aqui Então ela tá certinha Já aqui Na parte do seu pescoço Você vai vestir Vai passar pela cabeça E vai experimentar Que é pra depois Você não fazer a blusa E dizer que não fechou Que foi culpa minha Ah Gima Foi você que me falou Né? Então lembra disso Depois que você vestiu Ah deixa eu fazer isso Senão não vai Não Hoje não tem molde Hoje é sem molde Olha que maravilha Depois que você fez isso Olha bem O que eu vou fazer aqui Ó Você precisa fazer isso Só pra você Como diz Tirar a prova Dos nove Tá? Você vai pegar aqui Nesse sentido Ó E vai vestir aqui Viu? Aqui ó Aqui é exatamente A quantidade Que a gente precisa Pra gente fazer E colocar depois A nossa bolinha Aqui Que vai puxar Né? E aí ó Você tá aqui Com ele Aqui Você vai vir Marcando aqui ó Dessa gola Daqui pra cá A quantidade Que você quer Pra depois fazer A parte Deixa eu marcar bem Ó A parte do nosso punho Né? Então vestimos Viu que deu certinho Deixa eu tirar aqui Eu vou dobrar ele De novo Direitinho Né? Pra depois também Não começar A desfiar Que essa malha também Tem que fazer Mas tem que ter cuidado Né? Não desfiar Não desfia Gente Me expressei errado Não ficar laceando Né? Abrindo Aquela coisa Que fica muito Ó Deixa eu virar Agora pra vocês Ó Então aqui Tá a minha golinha E aqui foi o valor Que eu marquei O que que eu vou fazer Aqui ó Eu vou vir aqui E ver quanto que foi Né? Ó Você coloca aqui O seu esquadro Direitinho Ó Colocou Vamos ver quanto que deu O meu aqui Deu 35 Tá? De altura Então o que que eu faço Aqui agora Ó Vou dobrar ele Aqui ao meio Ó Deixa eu colocar Até um alfinetezinho Aqui gente Ó Chegou agora Não tem problema Esse molde O molde É direto No tecido Esse aqui Não tem modelagem Não Tá? Então foi até bom Que você chegou agora Chegou no iniciozinho Você só perdeu Esse corte aqui Ó Tô dobrando aqui Novamente E aí você dobra Ela direitinho Ó Então ela voltou Pro nosso Quadradinho Aqui Não voltou? Voltamos aqui E a gente tem que tá acertando O tempo todo Porque malha também é assim Né gente? Daqui a pouco é igual O tecido fino Você põe ali Daqui a pouco ela ajeita Pra lá Enfim Ó Vira? O que que eu vou fazer Aqui agora? Eu vou pegar Esse valor Que eu marquei aqui E vou vir traçando Ele todinho Ó Até aqui o final Tá? Não O comprimento Tá pra cá Ó O comprimento Tá nesse sentido meu Tá? Aqui eu tô usando A parte da largura Entendeu? Costura Claro Costura Ó O que que não costura aqui Minha gente? Costura Tem que costurar E tem overlock Né? A gente passa no overlock Ué Passa no overlock Só Faz um acabamento ali Nas elizagas Tá bom demais Né? Ó Então a gente vai cortar Aqui agora Então lembra do like Se você não deixou o like Lembra de deixar o seu like aí Tá? Ó Então gente Foi aqui Né? Agora O que que eu preciso saber aqui Dessa parte Do meu punho O que que eu vou fazer? Ó Deixa eu fazer primeiro assim Esse tipo de blusa Tem duas formas de você fazer Aqui tá o decote Você pode vir aqui Descer uma quantidade Do seu ombro Por exemplo Quatro centímetros Ou seis centímetros E descer E fazer aquele corte A costura aqui Como você pode deixar ela reta Eu vou deixar ela reta Então o que que eu vou fazer aqui? Aqui Deixando ela reta Eu já vou marcar a quantidade Que eu tenho aqui Do meu punho Pra eu colocar Então você vai lá Ó Tira a circunferência Daqui de cima Né? Porque a gente sabe Que ficou aqui Ó Você vai tirar Essa circunferência Que tem aqui Ó Tirou certinho Aqui Você vem aqui E marca aqui A metade Ó Tá vendo? Marcou a metade Você marca na frente E marca do outro lado O que que você vai fazer? Eu vou virar agora A minha malha aqui Pelo avesso Pra eu alinhavar Aqui, ó Daqui até o final Tá bom? Então deixa eu abrir Ela aqui, ó Já vou colocar Um alfinete Ó Nessa ponta Que eu sei Que é onde vai pegar Aqui a minha manga Então agora, ó Eu vou desvirar Ela aqui Pelo avesso Aqui Ó E aqui eu vou fechar Ela todinha Como eu falei Pode fechar No overlock Você pode fazer Uma costura Zig-zag Tá? Na sua máquina Pra quem não tiver Máquina É também industrial Então corre Deixa seu like Se você ainda não deixou Vai lá Deixa seu like lá Ó E já acertei E ainda tem diferença Pra acertar, né, gente? É o que eu falei Às vezes esmalha É assim Ó Pronto Então daqui a pouco Eu vou pra máquina Né? Agora eu vou Alinhavar aqui, ó Deixa eu tirar esse Deixa eu só prender Aqui, né Essa parte Da nossa bolinha Aqui, ó, gente Só pra não ficar Escambando ela Aqui, né Pra não ficar Aqui toda soltando Ó Pronto A mesma coisa Eu vou pegar Essa parte aqui, ó Juntei aqui Com a outra Vocês viram Continua marcadinho Lá a parte Do meu punho, né? Tô passando aqui Só pra vocês verem Essa coisa do alinhavo Mas você pode Passar direto, tá, gente? Não houver logo ali Mas é bom Que depois também A gente acerta Ó Então aqui Já está certinho Pronto Deixa eu mostrar agora Pra vocês Tá vendo? A parte A gente vai vir O punho E aqui vai vir A bola Então agora Vamos pra nossa Bola E pro nosso punho Esse restante De malha aqui, ó Pra mim não vai dar Porque eu quero dobrar Então eu não vou conseguir Fazer da forma Que eu quero Então eu vou guardar Pra depois eu usar Em outro Em outra peça, né? Então eu vou vir aqui, ó Pegar meu outro pedaço Que eu tenho Dessa mesma malha Tá vendo? E você vai usar Você pode usar No próprio sentido No sentido mesmo Do fio Você vem aqui E corta O que eu vou fazer Pra eu estar fazendo É A parte aqui Do meu Do meu punho, né? Você já sabe aqui, ó Qual é a A circunferência Do punho Que você precisa Você vai virar O tecido assim, ó Dobrar ele aqui Tá vendo? Isso aqui é aureola A gente corta depois Tá, gente? Isso aqui E você vai colocar aqui, ó Você vai colocar A metade A metade Dessa circunferência Que você colocou Tá? E qual é A quantidade Que você vai colocar Ou seja Se aqui Daqui pra cá Tá dando 20 centímetros Você tem que colocar 40 Que é pra gente dobrar Tá? Então, ó Observe Só pra não Confundir, tá? Pra depois Não sair errado Senão a gente Corta mesmo Errado E depois a gente Esquece Eu mesmo Então, deixa eu ver Se tem aqui A quantidade que eu preciso Já tem Maravilha Coloca pelo menos Um centímetro Pra costura Tá? Ó E eu vou cortar Aqui, ó Cortei esse valor Porque na verdade Esse valor Vai vir pra cá Tá vendo? Ó Ele vai ficar Aqui Então, como é que você vai Costurar ele? Você vai costurar ele Todinho aqui, ó Dessa forma aqui, ó Reta Deixa eu ver se eu consigo ler É, onde tá frio É bom que vocês aproveitam, né? Vai fazendo essas pecinhas de frio E vai se virando, né? Porque hoje tá tudo tão caro, né? Peça que tá muito frio, né? Gente, tô tão feliz Fiz um vestido Uma modelagem de vestido do canal Vi e revi várias vezes Fiz a peça piloto Ficou lindo Da minha mãe Ai, que ótimo, gente Que bacana Tá vendo? É, se fizer com calma Direitinho Tá? Dá tudo certo Viram? Então, deixa eu só acertar aqui agora Nossa malha Direitinho aqui Tá fazendo vestido? Ah, que bacana Faz sim, gente É só, gente, ó Faz com calma Vê e revê Tira as dúvidas, tá? Que é pra você não Não esquecer E vamos fazendo assim, ó Corre, deixa seu like Se você ainda não deixou Ah, eu não vou virar a câmera Gente, porque a gente Tá fazendo aqui E eu vou comentar Senão depois eu esqueço Janete Constâncio Você tá aí? Dá um alô pra mim Janete Constâncio Se você estiver aí Muito obrigada Pela doação Que você fez Pelo Pix É, pois é O pessoal tá se animando Gente E a doação Que tá fazendo É só uma forma De carinho De agradecimento Tá bom? Então vocês Que tão ouvindo Fica à vontade Mas eu tenho Que agradecer Porque às vezes A pessoa faz E a gente termina Não Só sabendo depois, né? Porque é fora De um horário e tal E aí eu também Não tenho contato De vocês Então a gente termina Tendo que falar por aqui Se a pessoa não me mandar Uma mensagem É Eu não vou ficar sabendo E a E a Janete fez Fez Ah, já fez aqui No início Gente, ela foi Da primeira fileira Fez no início Do vídeo Ah, eu não tô conseguindo Visualizar aqui Mas deve estar lá pra cima É por isso Mas enfim Obrigada Janete Constâncio Pela sua doação Que você fez aí Tá bom, querida? Fica com Deus Gente, vamos fazer a gola A gola É o mesmo processo Do punho Você vai colocar O valor que você quer De altura Pera aí Ó O valor que você quer De altura Vai ser costurada Só na overlock Eu vou costurar Só na overlock Tá, gente? Na verdade Eu vou deixar ela É Só se eu quiser Depois fazer um acabamento Ou outra E eu faço De repente Com duas agulhas Mas nela toda Eu vou passar direto No overlock Tá? É Vamos lá Parece uma lãzinha Esse tecido É, parece Mas terminando sendo não É uma malha mesmo De tricô Tá, meninas? Vamos lá Então eu coloquei aqui A minha gola Bem alta Tá, gente? Que eu já falei Que sou meio exagerada Então eu já coloquei De 15 centímetros Então a mesma coisa Se a gente colocar Aqui de 15 Ó Na verdade A gente tem 30 Né? E aí a gente tem também Que deixar a margem De postura Tá bom? E aí Ah Mais uma coisa aqui Você tem que lembrar Você vai tirar A circunferência Aqui do seu pescoço Deixa eu tirar aqui A minha Ó Tirei a circunferência E você vai acrescentar Pelo menos 10 centímetros Tá? Ela Eu tô falando Dessa malha tricô Gente Essa malha tricô Ela não tem Aquela coisa Como uma malha Tão Tá? Ela tem um pouco Vocês sabem Né? Então Não dá pra eu fazer Com a minha circunferência Total do meu pescoço Porque senão Ela não vai passar Na minha cabeça Se fosse outra malha Ela passaria Tá? Então essa aqui Não passa Então por exemplo Você coloca a circunferência Do seu pescoço Eu medi o meu pescoço Circunferência Bem folgadinho E depois Eu coloquei Mais 10 Vou colocar Mais 10 centímetros Tá? De que? De 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 circunferência Aqui na largura Que é pra poder Não ter problema Viu? Ó Então aqui Deixa eu acertar aqui Ó Você vai marcar aqui Ó Eu vou marcar O meu valor aqui Então deixa eu Acertar aqui Porque ainda tá um pouco Ó Pronto Aqui já é o suficiente E agora O comprimento Que eu falei Né? Eu falei de quanto? Eu falei de 30 Né? Isso mesmo 30 Mais o A quantidade Do Da margem Né? De costura Acertar aqui Que tava corta E a malha Ó Vamos lá A mesma coisa Você vai vir aqui Ó Então Entendi Você costura E não sabe tirar A modelagem Ah tá Mas aos poucos Vai aprendendo Eu já tenho um vídeo De iniciante Com a playlist Ensinando Entendeu? Como desfazer A modelagem Base E depois no dia a dia Você vai vendo aqui De tanto ouvir De tanto repetir Que você vai conseguir Você vai ver Meninas Então olha pra cá Ó É Pra Se precisa pra agulha Pra malha Sim O melhor é a agulha Pra malha mesmo Tá? Porque se não Termina não dando certo Então vamos lá Que a gente vai pra máquina Agora Eu vou passar isso aqui Tudo no overlock Tá? Passar tudo no overlock De uma vez Então vamos que vamos Deixa eu ligar aqui Passar isso aqui pra cá Chegar mais aqui Mais tantinho Pegar o suporte Quanto de tecido Peraí gente Eu falei no início do vídeo Até eu esqueci Que tinha o quanto Era oitenta Era um e sessenta De largura E tinha um e Um e trinta Um e trinta Um e trinta De tecido Tá? Que a malha Tem mais largura Né gente? Então Foi isso mesmo Um e trinta Tá? Então vamos lá Vamos direto aqui Pra nossa over Faltando like Faltando like Tá falando que tá faltando like Então corre gente Deixa seu like ainda Vamos lá E quando você estiver fazendo Gente Você também experimenta Tá? Por exemplo Essa aqui ó É a parte do meu Do meu pescoço Né? Então o meu Como eu já falei com vocês Ele vai ficar Peraí Deixa eu só pegar aqui Coisinha do alfinete Gente Ele vai ficar um pouquinho Mais larguinho Como eu disse pra vocês Porque essa malha Não dá pra eu fazer Ela toda ajustada Senão ela vai ficar Como é que se diz? Muito Muito não vai entrar Tá? Vamos lá Passando aqui Pra fechar Ó Fechei ela aqui Quando eu fechei Isso aqui foi a minha gola Qual que eu vou O que que eu vou fazer? Eu vou virar a minha gola aqui Ó Todinha Deixa ela toda certinha Aqui já Ó Viram? Ó Tá viradinha aqui Ó o acabamento Você vai juntar certinho Costura com costura E eu vou deixar aqui ó Só o pontinho aqui já No alinhavo Ó Pra gente conseguir Ó Então minha golinha Vai ficar Vai ficar um pouquinho assim Um pouquinho folgadinha Por conta do tipo de malha Tá? Se você tiver com aquela malha Mega maravilhosa De elastão Então minha filha Show de bola Ó Ó Então Mesma coisa Daqui a pouco eu leio vocês Que você tá fazendo É a mesma que se chama O que? Não consegui ler Peraí que eu não consigo voltar agora Gente Vamos lá Ó Só um minuto E vamos que vamos Aqui a mesma coisa Ó Você aqui Vai ter que vestir Experimentar A minha tá A minha tá muito larga Então o que que eu vou fazer Eu vou apertar bem Pra ela ficar aqui Pelo menos nessa parte Bem justinha Então eu vou tirar aí Pelo menos uns 5 centímetros Aqui ou mais Tá? Deixa eu cortar ela mais aqui Que eu quero ela bem justinha Não vou Essa aqui do punho Eu não quero ela larga não Tá? Então eu tirei Acho que uns 5 centímetros Ó Coloquei aqui agora Vamos ver E a mesma coisa Tá? Porque ela tem que passar aqui Mas ela tem que passar Na minha mão, né? Ó Vou dar mais uma ajustada Gente Vou cortar mais Depois eu vou dizer pra vocês Quanto que ficou Vamos lá Que aí eu já corto A minha outra todinha por essa Ai, ai, ai Tem que entrar, né? Vamos que vamos Ó Ó Eu acho que agora foi Agora foi Ó Aí você vai fazer a mesma coisa Que fez com a gola Né? Ó Vai acertar aqui Tá vendo? Ó Prontinho aqui, gente Então agora foi Maravilha Ó Agora entrou Ficou direitinho aqui Show de bola Tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa Já Já vou cortar a minha outra Pra não ficar essa quantidade absurda Né? E pra ficar justinho Ó Ó Eu vou dizer pra vocês Quanto que ficou aí Tá? Afinal Quanto que eu tirei E esses pedacinhos Ficam pra outra peça Que a gente estiver fazendo Né? Que a gente vai aproveitando E lembra que a gente tem live De segunda a sexta-feira No canal Às 10 horas da manhã Meninas É E mais tarde Às 14 horas da tarde E terça Quarta e quinta A gente tem live No ateliê Desleis Novelo Alta postura Vestido de festa Se você tem dúvida De vestido de festa De tecido Qual que eu posso usar Pra fazer esse tecido A, B, C Vai lá Hoje a gente tem um Tira dúvida No ateliê Desleis Novelo É isso aí Então eu aguardo você lá Às 17 horas Tá? Ó Fizemos o outro Tá certinho Agora eu vou vir passando A lateral Né? Que nós deixamos E aqui ó Eu já vou vir Com essa parte Ó Já pra ver Se tá certinho Então eu vou vir E vou deixar Só a quantidade Que eu preciso Lembra que eu tinha Deixado um pouquinho Mais Então ó Eu já vou vir Fechando daqui Tá? Deixa eu passar Pra cá Ó Meu alfinete Eu vou fazer A mesma coisa Lá do outro lado Ó Pronto Então deixa eu virar Aqui pelo avesso Ó Pra fazer O fechamento Aqui né Pronto E agora Vim passando A overbola E você poderia Nesse momento Aqui Que tá passando Essa malha Quem tem Ultralock Deixar Com duas linhas Né? Eu até esqueci Eu poderia ter deixado Se eu quisesse Porque aí Fica até mais Reforçado Né? Então lembra De deixar seu like Se você não deixou Se você é iniciante Deixa aí nos comentários E me passa depois Mensagem no canal Pra eu te passar Playlist De iniciante E se você é novata Seja muito bem-vinda Ó Muito bem-vinda Ao canal Agora eu vou passar Aqui essa parte Gente Essa parte daqui Deixa eu desirar Então é novata Seja muito bem-vinda Ao canal Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que a gente tá sempre Respondendo Tá bom? E se eu não conseguir Responder No ao vivo Pode deixar Que eu vou Responder você Depois Obrigada Silvana Chermon Pela doação Obrigada De coração Que nada Eu sei O que vale É o carinho Que vocês têm por mim Agradeço muito Por todos Tá? Todos vocês De coração É Eu descobri Que essa doação Do YouTube Só pode ser feita Assim, né? No chat No ao vivo, né? Não pode ser feita Fora Teve gente Que tava querendo Fazer Assistindo O vídeo Mas não tem como Ok, gente Tá vendo aqui Como é que ficou? Ó A lateral Ó A lateral Que eu fechei Tá? Ó Peraí Peraí Que eu vou pegar Acertou Acertou aqui Você vai vir aqui Na parte de baixo Na lateral Que você fechou Da sua blusa Tá vendo? E vai colocar aqui É Malha tricô É malha fininha Não é malha grossa Não Essa é fina Não é grossona Não Tá? Mas é o que eu falei Você pode fazer Com uma malha Mais grossa Aqui pra mim Né? Pros momentos Que vai estar usando Assim Aquele final De verão Aquele verãozinho Meio Tá ótimo Porque no inverno Mesmo Essa malha Aqui Não dá Não Ó E agora Eu vou encaixando Ela todinha Aqui Tá? Ó É Eu vou deixar Aí Eu vou deixar Depois Esse pix Que é o do e-mail Eu vou deixar O pix Gente Você tem Pra fazer o pix Você tem que ser Cadastrado No seu banco Senão Não dá pra fazer Tá? E pra fazer Aqui na live Do youtube Você tem que fazer O Como é que se diz O pessoal fala Que tem que ser Pelo cartão de crédito Senão Também não consegue Fazer E o pix É o e-mail Eu vou deixar O e-mail Do pix Aí Ó Costurada Tá vendo? Agora a gente Vai lá Pra ver Como é que ficou O resultado Aqui É Tem muita gente Me pedindo Essa coisa Do Opa Aqui Descosturou Um cadinho Um cadinho Ali Ó Gente Tá vendo? Certinho Aqui Aqui Que eu vou dar Uma passadinha Aqui Ó Você pode até também Dar um reforço Tá gente Se você quiser Com A máquina Uma zigue-zague Pronto Fechei Aqui É A Solange Tá até explicando Que a Solange Também já fez Ela tá falando Que tem que ter conta Tem que fazer Ó Fechadinho aqui Agora a gente Vai pra outro Pro outro lado Vocês tão vendo Como é que Tá sendo fácil A gente Fazer esse Esse Poncho Ó Aqui Eu vou deixar O pessoal tava falando Me passou hoje No Instagram Né Pra deixar O da conta Gi Deixa o número Da sua conta Lá no Que fica mais fácil Pra quem não tiver Né É porque a gente Termina não Tando muito acostumada Com essas coisas Ela falou até Que já tem canal Que faz assim mesmo Né Que já deixa Né galera Vocês que estão Tão acostumada Aí Como diz Tá com o pé Na estrada Né Vocês que estão Com o pé Na estrada Ai Vamos Vamos que vamos Meu gente Eu vou deixar O Pix aí E vou deixar O Coisa da conta Aí Ó Você vai alinhavando E vai fazer A mesma coisa Tá bom Então Você que é novata É a primeira vez Que você Deixa eu pegar Agora por dentro Ó aqui Tá vendo Tô pegando aqui Por dentro Da blusa Ó Viram Costura com costura Você vem por dentro Virou Ó E você faz assim Ó Tá Ó Esse aqui Então você que é novata Deixa aí Redtag novata Sim Solange É isso aí É Foi o que o pessoal Tava falando Que as vezes Fica mais fácil Que na conta A pessoa faz Uma transferência Melhor do que o E não sei E não sei E não sei quem Tava falando Eu esqueci Quem que tava Falando Do Como é que foi Ai eu não sou Gente eu não sou Muito boa pra gravar Algumas coisas Não Eu sou boa pra gravar Assim Tipo se eu for Num local Entendeu Se eu for Num lugar Uma vez Eu consigo voltar Naquele lugar ali Mesmo sem o endereço Entendeu Aí sim Mas do resto Por isso que as vezes Vocês me pedem Assim Ai Gi Qual a medida desse Que você deixou no vídeo Qual a medida desse aqui Não adianta Eu tenho que ir lá Olhar o vídeo As vezes eu não consigo Responder vocês De imediato Que as vezes Eu não lembro não As vezes eu tenho que ir lá Olhar pra ver Qual foi mesmo E até pra não passar Uma informação errada Né Porque pô A pessoa tá ali Pra fazer Ó gente Fechei já o meu punho E agora Nós vamos vir aqui Na nossa manga Ô que maravilha Minha gente Você vai pegar A parte que você definiu Como frente e costas Ó Então deixei o piques aí Ah entendi A Solange tá dizendo Piques e a transferência Tudo a mesma coisa Tudo parecido Então como diz né Solange Tudo farinha no mesmo saco Né Ó Você vai pegar a costura Presta atenção A costura aqui Da sua gola Do meio E vai colocar no meio Tá Claro Se você quiser Você pode colocar pra lateral Mas geralmente Fica nas costas mesmo Né gente Então você pode colocar Aqui no meio Ó Viu Ok E aí a gente vem Encaixando agora Ela todinha aqui Na nossa gola Sim Eu cortei todos eles No fio Tá gente Todos eles Foi no fio Entendeu No fio do tecido Mas como é malha Né gente No final É Tudo se encaixa Porque a malha Ela vai ter lacidade Tanto pra cima Como pra baixo Né Como tanto na vertical Como na horizontal Mas assim Silvana É Você pode fazer ela toda Agora tem uma ou outra Que as vezes você vê Você fala Não Essa malha aqui Tá mais só pra vertical Então Se aproveita pra cortar O punho e a gola Esse é o principal Como é que se diz A principal dica Se aproveita pra cortar O punho e a gola Na parte que tiver Mais elasticidade Tá Peraí gente Essa bola soltou Aqui dentro Acho que foi isso Obrigada Deise Obrigada Querida Se a malha canelada Fica boa Fica ótima Com certeza Eu só não fiz Com a canelada Porque eu também não tinha Entendeu Por exemplo A malha canelada O moletom Fica bom pra você fazer Que mais Uma lã Uma lãzinha Tem que ter cuidado Por conta da elasticidade Que eu já falei Mas o restante Dá Dá pra fazer sim Numa boa Ah eu acho que era Ah gente Eu acho que era A própria Parte da gola Ah ainda bem Que eu vim por dentro Tava ficando pra fora Então E outra gente Como a malha também estica Você pode cortar até menos Lembra lá no decote Na modelagem Que eu falei Seis centímetros Do degolo A sete Você pode cortar menos Porque a malha também Dá uma laciada Mas lembra que ela tem que passar Na sua cabeça Né Ó Tá toda envolvida aqui Tá Então eu vou pegar agora Pra É Passar também Na overlock Verdade né Ontem foram dicas de ouro Na live Né Foi mesmo É Pra quem trabalha Realmente Foi Nossa Foi boa demais E hoje vai ter outra aí A gente vai tá fazendo Como diz Sempre explicando aí Pra que você Quando tiver sua festa Ou O cliente Né Gente É Vira e mexe Que surge cliente Em roupa de festa Né Né Assim Quando a gente menos espera Alguém pede pra fazer um vestido Ai Deus É Que mais Boa tarde Pra todo mundo Que tá chegando Gente Beijo aí no coração Pra todos vocês Que mais Que mais Rosana Tá por aí Que mais Quem Ah não Oi pessoal Estou muito atrasada Boa tarde a todos Estou aqui só prestando Bastante atenção Que bom Jaqueline Isso aí Presta atenção Qualquer dúvida É só falar Gente E quem tava na live de manhã Conseguiu almoçar Me responde aí Quem conseguiu almoçar Ai Deus Eita Pera aí Minha gente Tem um alfinete aqui Ó Ó Vamos ver aqui Se costurou direitinho Gente Costurou aqui Todo direitinho Ó Que gracinha Que ficou Perfeitinho Né Olha E agora Eu posso ir lá Na máquina Fazer um reforço Tá E o que eu vou fazer Ali agora É Vamos lá Pra acertar Essa parte da barra Né gente Tá aqui Marivalda Queiroz Olá querida Beijo Ó Verdade Estou aqui Com encomenda De um vestido Que o corpo É no corpete Eita Nossa Tá vendo A Semira Falou Eu comi um ovo Ah que beleza Oi boa tarde Estou chegando Ah Beatriz Cândido Também falou Tava É chique demais Esse poncho Né gente Almocei A gente preparou Almoço Ai que chique Que maravilha Manda um beijo Para o Arthur Jacinta Olá Arthur Beijinho Querido Almoçou comigo Que bom Do trabalho Eu sei Anabela Mas de vez em quando Você vem Dá uma olhadinha Né Já deixa o meu Mento pronto Gi É só aquecer Não posso perder As lives Que ótimo Cobrei 300 mão de obra E 500 com tudo Meu Mas as pessoas Acham caro Como somos desvalorizadas É verdade Ah Mas a gente Não pode nem pensar nisso Eu estou usando Gente Também bordo Claro A gente tem que bordar Também Claro Vamos bordar Ué Tem que bordar É Consegui ainda pouco Ah Que legal Nossa Eu amo Roupa de festa Se pudesse Usaria Até para dormir É Silvana Que bacana Né Ai É bom demais Mesmo Né Deixa eu beber Uma água Gente A Francisca Falou Comer um pão De queijo Ai que delícia Gente Também bordo Amiga Que bacana Anabela Falou Que ela não está Toda hora Participando Mas que ela está lá Pelo menos Ouvindo Ouvindo a gente Ouvindo as nossas Bagunceiras Né As nossas Bagunçadas Aqui Né Vamos lá Deixa eu cortar Essa parte Aqui Tá dando Essa mega Diferença Aqui embaixo E ali ó E agora eu vou Colocar aqui Vamos lá É Mais um Vou jogar Vamos ver se está Batendo aqui Lateral Com lateral Se não tiver A gente Acerta Aqui de novo Né Coloquei aqui Por que eu estou Estou vendo Está certinho Falta só um Tiquinho Ali Vamos lá Que foi Você perguntou Você tem corpinho No tule Transparente Bojo E barbatanas Não Eu não tenho Vídeo pronto Eu tenho só o corpinho Do tule Mas eu ainda vou fazer O corpinho do tule Com as barbatanas Tá E essa partezinha Do bojo Sim Eu vou estar fazendo Tá É Macacão demora Né Eu estou com o macacão Para fazer Eu só estou esperando Sabe o que Um tecido chegar Que eu gostei De uma outra cor Mas para Fazer de uma cor diferente Gente Passei aqui a bainha Agora o que eu vou fazer Ó Vai passar um overlock E se você quiser Você vem aqui E passa A duas agulhas Eu não vou colocar A franja aqui Como eu falei No início do vídeo Porque eu terminei Não Eu não gosto muito De franja Nessa blusa Mas Quem quiser colocar Gente Pode colocar Tá bom Como é que é Aquela máquina Azulzinha da Singer É boa Sim É ótima Ficou bonita A blusa Né Qual delas Que eu indico Ah Eu gosto De todas elas Gente Eu só estou passando No overlock Para dar mais uma Acertada Porque se eu quiser Depois É Justamente Eu vou ver Se eu estou com a minha agulha dupla Ali Se eu estiver ali A gente já até passa Uma parte Que a blusinha Está pronta Gente É Tem gente Que fica aí Só ouve Tá trabalhando Não consegue Arrasando Na blusa nova Pois é Ah Eu também Amo bordado Em pedraria Gente Eu já vou te dizer Quanto que ficou Tá De comprimento Pronto É Eu tenho A aula Com o corpinho De tule Com barbatanas No tule Eu não tenho No canal Que eu já tenho Até essa peça pronta Mas eu não tenho No canal Gente Pera aí Deixa eu ver Se eu acho Aqui Se eu estou Com a minha Duas agulhas Ali Eu acho Que não vai estar Aqui não Deixa eu ver Lá na caixinha De agulha Só um minutinho Não consegue Falar muito No trabalho Ah Eu sei como é Que é Gente É assim mesmo Não é fácil Não Eu às vezes Você lava Seus tecidos Antes de costurar Nem sempre Mas é muito bom Lavar Tá Deixa eu ver Se eu estou Com a agulhinha Aqui Que aí A gente faz Aí Eu mostro Um pedacinho Só para mostrar Um pedacinho Mesmo Para vocês Que aí Vocês Depois Podem fazer Na De vocês Gente Eu separei Minha agulhinha Aqui De duas agulhas Porque a gente Eu já queria mostrar Mas agora Eu nem Eu estou lembrando Onde que eu deixei Deixa eu ver Eu tinha deixado Por aqui É impressionante A gente acha Todas Todas as agulhas Possíveis E imagináveis A gente encontra Não é assim Mas aquela Que você quer Ela some De você É isso Nossa Eu deixei Ela separada Né gente É Mas enfim Se não Eu faço Com uma Eu vou fazer Com uma ali Uma parte Da overlock Tá É possível Deixa eu conferir De novo aqui Eu vou fazer Com uma Uma parte Da overlock E depois Vou fazer A outra Mas eu já tenho Vídeo no canal Também com malha Tá gente E aí eu mostro Com duas agulhas Como que fica Tá Se você não Conseguiu ver Hoje É gente Acho que ela Pegou o voo Que estava indo Para o Brasil Pegou o voo Que estava indo Para o Brasil E foi simbora Vamos lá Então gente Foi simbora Ai Deus Ó Eu vou pegar Aqui E vou mostrar Para vocês Em um pedacinho Gente E aí eu já falo A largura Que ficou E o comprimento Se você Se você tiver Com uma agulha Só Igual Eu estou Aqui Agora Você pode Colocar Fazer essa dobrinha No final Isso se você quiser Tá Você poderia Passar uma costura Reta Poderia Passar também Eu vou ver Se eu faço Um pedacinho Com um Um pedacinho Com o outro Ó Deixa eu ver Se está aqui Na costura reta Tá Na costura reta Aqui ó Vamos lá Também pode Estar passando Porque aqui É a parte Da bainha Gente Então a parte Da bainha Se você quiser Você pode Passar sim Na costura reta Tá bom Ó Ó Costurando Direitinho Gente Já vou Mostrar De pertinho Aí pra vocês Tá Peraí Vamos ver Aqui direitinho Gente A costura reta Tá perfeita Nessa malha Aqui Tá perfeita Gente Nem Ó Nem precisa De duas agulhas Galera Olha bem Pra cá Minha gente Olha pra isso Olha do outro lado Gente Perfeita Tá vendo Então tem coisa Que não precisa Só Eu tava ali Igual uma louca Procurando minhas Duas agulhas Porque eu sei Que fica perfeitinha Mas olha aqui Que bacana Tá ótimo Então se você tem Essa malha Tricosinha Que eu tô aqui Fique despreocupada Dá pra fazer Com uma agulha Só Gente Eu não vou nem Fazendo alverloque Aqui Tá Obrigada Deixa eu ver Quem é Se é homem Ou se é mulher De repente É a esposa Que fez No nome do marido Né Porque eu não Não consigo saber Então se foi você Diz meu Diz o seu nome Pra mim aí Que eu não consigo saber Obrigada Primeira Eliane Mari Leite Pelo fixo Que você fez Daí agora Obrigada Querida Pela doação E Obrigada Pra Lucas Carqueija Franca Qual é o nome Da esposa dele Diz pra mim Carol Você que tá No nome Do seu esposo É isso Carol Diz pra mim Se foi Obrigada Querida De coração Viu Ah Tem gente Que tava Na live De manhã Assim Né Ah Foi seu filho Entendi Ah Bacana É Entendi Carol É porque Senão a gente Também fica Sem saber Né É Eu Mas eu Também faço Eu tenho o meu Mas eu Muitas vezes Eu Eu também faço Às vezes O pix Pra quando eu Tenho que fazer Alguma coisa Eu tenho que fazer Do meu marido É É Assim Gente Então já falei Né É Se você quiser Você vai lá Faz O Coloca tua franjinha Aqui Feliz da vida Tá Outra Que eu te aconselho Se você for fazer Recortar no tecido Não corta aqui No tecido Direto Não Pega uma faixa Do tecido Corta as tirinhas Separadas Todinhas Pra ficar certinha Depois você vem E prega essa faixa Por baixo Que é pra depois Não dar problema No seu tecido Se você errar Tá bom Meu amor Obrigada Eliane Pelo carinho Viu Ó Tamo quase acabando Aqui Vocês viram Que eu nem ia Fazer a barra Aqui Ó Superamos Maquinazinha doméstica Ó Aí gente Show de bola Que nada Obrigada Eliane De coração Viu Pela doação Não tem essa coisa De que é pequeno De que é muito Não importa O que importa É o carinho Que eu sei que tem Né Vamos lá Ó Então a gente Já tinha acertado Vou chegar Bem de pertinho Aqui ó Conseguem ver Aqui ó Viram Ó Do outro lado Tá bem certinho Ó E agora Eu vou lá Pra Pera aí Gente Eu não consegui Ver vocês aí E agora A gente vem aqui Pra gente tirar Vamos ver Quanto é que ficou O comprimento Aqui Passar aí Pra vocês Quanto é que ficou Ó 70 centímetros De comprimento Né Porque justamente Se tinha Um e Quase um e quarenta Né Como é mais Eu também estico Um pouquinho Né gente É É Sim Eu vi Veralira É Fez o pix Ontem Eu vi É De coração Eu sei disso Com certeza Gente peraí, Roseli, você tem como diminuir a velocidade da máquina reta? eu nunca diminuí, Roseli mudando a polia, nunca diminuí então eu não posso te, eu não vou nem te responder uma coisa que eu não não sei, eu não respondo, nunca nunca diminuí a minha velocidade pelo contrário, se eu fosse pedir era pra aumentar, né? e não pra poder diminuir, entendeu? obrigada, Vera Lira e também todas as outras que já fizeram, que estão fazendo, gente obrigada, tá? de essa máquina que você está usando parece ser boa, tem um ponto muito bom, tem ela é ótima, gente, gente, minha blusa tá pronta, a única coisa que não tem é a parte da nossa franjinha pro fru, que eu não quis colocar porque eu também não gosto muito viu? mas você pode estar fazendo tá? então, eu já respondi então, a largura já respondi o comprimento da peça e já falamos aqui com a coisa, né? então, vamos lá que a gente vai agora já acabou, minha gente pois é, acho que foi muito rápido, né? quando a gente faz o nosso molde aqui, ó é porque eu sou iniciante na máquina e acho ela rápida demais ah, entendi, Roseli Correia mas é assim mesmo é porque é questão de prática a industrial, realmente, ela é bem ela é bem rápida mas você vai fazendo devagarzinho que você vai se acostumando gente, tô trocando minha blusa aqui, viu? que você não olha pra frente, não não é assim? vira pro lado é, que você vai se acostumando mas uma coisa é certa é, eu acho melhor você não pedir pra diminuir porque depois que você tiver é, com mais experiência você vai querer o contrário você vai querer ela rápida entendeu? diz aí, não é, gente? vocês não acham que é melhor ela continuar com esse valor que tá? eu acho então vamos lá, gente foi muito rápido já acabou pois é, nem eu tô acreditando no direct eu sempre tiro dúvida de todo mundo no direct, é, gente? não achava que ia ser muito e no início achava a minha muito rápida e diminuir não, gente não diminui, não claro, é o técnico consegue o técnico mas eu não eu não faria isso, não e de jeito nenhum porque eu sei que é uma questão de tempo depois você vai se acostumar você vai querer ela é mais rápida ainda entendeu? vamos lá, então, minha gente muito rápido, né? eu estou debaixo das cobertas ah, Silvana Robeta não acredito não vai dormir, não, hein? ai, tá com o joelho inflamado hum, é horrível, né? a Roseli Correia falou eu diminui a minha eu mesma troquei a correia e a polia ficou muito bom ah, não, gente ah, tá depois que pegou o jeito voltou a velocidade é, até aí tudo bem quando você tem é, opa eu penso o seguinte, gente quando você tem essa opção de você conseguir diminuir e voltar tudo bem mas se você não tem essa opção não faça isso mas eu acho até e vou dizer mais eu não fiz isso nunca e eu não faria e eu também não indico sabe por quê? porque eu acho que é bom você ir se acostumando com ela que está mais rápida assim entendeu? gente vamos ver, né? como que ficou nossa peça arrasadora maravilhosa porque a gente sabe que vai ter ficado muito show de bola e outra que eu vou contar para vocês minha gente muito rápida, né? não é? para pegar mais rápido eu também acho acho a caseira muito lenta sim, coitadinha, né? fazer o quê? não dá para comparar o Fusca com a Ferrari, né? gente vamos ver nossa peça ó como eu falei com vocês olha aqui a golinha dessa malha tricô porque ela não tem muita elasticidade as minhas são todas industriais eu também já tinha todas gente, eu já tive tudo de tudo, tá? é mas em breve a gente vai estar sempre com uma aqui uma ali uma colar e tamo tudo junto misturado igual arroz com feijão e no final dá tudo certo, né? assim, meu povo vamos lá olha aqui a golinha que eu falei essa malha ela não tem tanta elasticidade então quando você fizer ela vai ficar mais larguinha se você fizer ela mais apertada ela não passa pela sua cabeça tá? então lembrem disso sim eu no ateliê, né? mas com as meninas e todo mundo mas olha pras nossas mangas maravilindas olha que show, gente eu amei paixonei deixa eu baixar aqui pra vocês verem melhor olha, minha gente que show eu amei tá vendo? ficou compridinha ó é isso se você quiser colocar uma calça aqui ó ó olha que show que fica, gente ó fica como se fosse uma blusa, né? fica colocar mesmo bem mais pra ficar justinha, né? olha, gente que arraso ó tô até com meu meu tênis bota aqui que eu comprei por um precinho que vocês nem imaginam quanto eu paguei nesse tênisinho bota aqui lindo, maravilhoso show de bola arrasador gente isso é coisa de Portugal ó show de bola, né? olha aqui, minha gente lindo demais, né? ou deixa pra fora ó e ficou show então assim eu gostei porque eu vou estar sempre usando em todos os momentos e justamente se eu quiser eu coloco uma blusinha mais quentinha também por baixo né? depois que o que? essa malha fica fica o que? fica feia depois que espreme? como assim depois que espreme? depois que lava que você tá falando? não é malha tricô, gente malha tricô isso dura bastante eu tenho um casaquinho de malha tricô aí já há anos é? entendeu? ai, eu amei, gente amei de passão ah, gostou do tênis eu também, gente apaixonei pois é olha que coisa linda que arrasa fica super diferente vocês viram como foi fácil? então eu já tô com outros dois modelinhos de poncho que é assim super diferente arrasadores e dá pra gente fazer um monte de coisa com eles mas eu tô esperando meu tecido chegar pra gente fazer é a Solange falou tem que lavar não não pode lavar, né Solange? só que a gente tem que fazer assim devagarzinho não vai torcer colocar lá na máquina ou então coloca naquela delicados, né? da máquina que dá numa boa pra lavar né, gente? é se não estraga o tecido é é verdade pois é, gente não pode torcer não, é se roupa é delicada a gente não pode torcer igual pano de chão não não é igual nossos panos de prato minha gente não é assim? vocês torcem seus panos de prato? gente eu amei olha arrasamos, né? então arrasamos mais uma vez olha que chiquérrimo ai meu Deus do céu mais uma vez e aqui tem ah aqui é aquele pedacinho que tá soltando eu vou passar uma costura e vou dar uma reforçada aqui atrás gente, então foi isso beijo no coração espero que vocês tenham curtido que vocês consigam fazer é a peça de vocês pode fazer com outros tecidos sim mas lembra que sempre que você puder aproveitar pra usar um tecido que tem elastano é a melhor coisa é lavar com carinho senão estraga esse tipo de malha delicada tem que ser ver a lá e fico triste ou Sandra Helena não fica não ó a gente vai ter live daqui a pouquinho 17 horas no ateliê justiça de novelo é a live daqui já acabou mas daqui a pouquinho você corre pra lá 17 horas aguardo vocês é isso aí gente beijinho meninas obrigada pra todas que fizeram a doação obrigada pra você também que não fez e obrigada pelo principal que é o carinho de vocês é então até daqui a pouquinho às 17 horas eu encontro vocês tá bom beijinho minhas flores do jardim fiquem com Deus beijo pode deixar que eu vou ver e eu vou responder todo mundo tá fui 3 3 4 5 6 12 12